Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração, para que eu possa ouvir a Tua Palavra, que eu entenda e faça a Tua vontade, pois sou um peregrino na terra. Amém. Amado irmão, amada irmã, nós vamos juntos hoje meditar o versículo 8 e 9 do capítulo 3 de Gálatas, que vai dizer assim. Prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão esta boa nova. Em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são pela fé são abençoados juntamente com Abraão, que teve fé. Aqui, Paulo está citando o versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis. De fato, Deus prometeu que em Abraão todos seriam abençoados. Mas vamos hoje, ainda na linha do último vídeo, meditar ainda sobre a palavra fé. Que fé é essa que nós vamos acabar estando junto a Abraão? Que fé é essa que São Paulo fala? É muito claro. Primeira coisa sobre essa fé. Essa fé é numa pessoa, em Jesus Cristo. Essa fé é acolher Jesus Cristo como uma pessoa real, que é o Deus encarnado. E aí, por conseguinte, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Uma fé autêntica, ela acolhe o Cristo e reconhece o quanto nós estamos distantes de ser como Jesus. Reconhecemos assim que somos pecadores e que, portanto, nós precisamos ser salvos por Ele. Tem muitas pessoas que dizem que têm fé e aí dizem, ah, eu não cometo pecado. Ah, eu não tenho pecado. Ah, é assim, pronto. Essa pessoa tem tudo. Menos fé. Esse é o grande chamado que nós temos. Reconhecer que somos pecadores, que precisamos ser salvos. E como é que essa salvação acontece? Pelo sacramento do batismo e por uma vida de comunhão com Jesus. Pela Eucaristia, pelas nossas orações, pela leitura da palavra, pelo silenciar para ouvir a voz de Deus, pelo amar os irmãos. Tudo isso nos leva a alcançar essa salvação que já foi conquistada por Jesus Cristo. Podemos dizer, sem sobra de dúvidas, Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Ele tem que ser o centro. Mas aí eu preciso te perguntar, qual é o lugar que Jesus está ocupando em tua vida? Qual é o papel que Jesus está ocupando em sua vida? Jesus tem sido o centro? Ou você tem colocado os signos como centro? Ou você tem colocado cartomantes, horóscopos como sendo teu centro? Ou você tem colocado as opiniões alheias como sendo teu centro? Ou você tem colocado um cantor, um influenciador digital, que fala isso e fala aquilo como teu centro? O nosso centro precisa ser uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso, se você está percebendo que não tem colocado Cristo como centro, talvez até o teu casamento que é o centro, o teu namoro que é o teu centro e não Ele. Pode ser o teu trabalho, o teu sonho que é o centro da tua vida e não Jesus. Eu te convido hoje a reconhecer durante esse nosso momento de oração que Ele não tem sido o centro e que Ele precisa ser o centro da nossa vida. Que Ele precisa ser aquele que nos orienta, que conduz a nossa vida, que rege a nossa vida. Porque se não for assim, está errado. Porque se não for assim, é melhor que não continuemos a caminhar. Vamos declarar agora em oração. Se você quiser, enquanto eu estou rezando, pedir perdão a Ele, peça. Mas vamos pedir juntos. Jesus, seja o centro da minha vida. Jesus, vem ser o centro da minha vida. Eu não quero que o centro sejam os meus bens, o meu conhecimento, os meus sonhos, o meu trabalho, as minhas amizades, a minha família. Não, nada, nada, nada disso. Mas que o meu centro seja o Senhor. Por mais difícil que seja, por mais que eu tenha que lutar contra mim mesmo, porque a minha vontade é me pôr no centro. Mas Jesus, eu quero te colocar no centro. Sejas o centro da minha vida, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E lembre-se, ponha Jesus Cristo no centro de tua vida. Até o próximo vídeo.